O problema é esse Milo Divino, velho. Eu não consigo acertar ele. Deve usar o time do... Ah, velho. Duplo Touro contra o Milo Divino. Ah, tem um duplo Rada, né? Eu tava querendo mais energia pro Hypnos aqui, né? Hum, deixa eu pensar. E esse aqui fica pra duplo Rada, pra curar. Deixa eu pensar. O meu Touro vai gastar 5 de energia, não dá pra usar duplo Rada também. Cadê o Odisseus? Vamos ver se coloca o Odisseus aqui. Oh, se eu conseguir marcar o Milo na roda da 1, vai ser top. Ah, e o bom é que ele vem com o Odisseus Divino. Show de bola, hein? Vamos ver o que esse moço pretende fazer. Ah, começou, gente. Começou o Comandante Pandora, velho. Nossa, não dá pra jogar. Fazer o time pra jogar com ela não, velho. Agora eu não sei o que que eu faço. Agora eu não sei o que que eu faço. É por isso que você tem que ter doco divino. Se eu tivesse doco divino, geral eu jogava aqui. Mas não, você não tem doco divino. Ah, sério? Tá de roca ainda? O Saga é maligno, não. O Saga é maligno, não. Cara, o que mais me ajuda contra a Pandora é a Shaolin, velho. Meu time de Shaolin com a Artemis. Que aí ela flopa na roda da 1, às vezes na roda da 2. O que é isso? Vamos ver. O Seu Un Kigan. Tem 1, ao Canelhyou inteira. O tipo de O quilo é só isso? O que foi todo mundo? Atencia com a sua base de eram coladas. Ali, Al Jardim. Atencia com o Lá. Então a gente vai tentar eliminar esse comandante Pandora agora. Ah, sério? Ah, vou marcar aqui no meu. Ai, tinha que ativar a roca, né gente? Tinha que ativar a roca com zero de energia. Acho que ele tava com zero. O problema com o Milo ali também tá naquela direita daquele negócio ali ó. Aí flota tudo. Eu tinha que tirar ele daqui, né? É, vamos agora limpar aqui. Só o Great Horn cabuloso. Será gente? Ainda tem esperança? Ai não, o Feliz tinha que estar ali como flagelo, velho. Nossa senhora. E aí o Milo sola a gente agora, né? Ah, sério? O cara tá considerado debuff isso aqui? Tirou minha benção? Superflopou, superflopou. Até ele eliminar com esse Milo aí vai ser foda. Eu tava pensando, na verdade, colocar um cano no Hypnos aqui, velho. Cano. Hypnos. Pra curar. Tá faltando cura aqui. Deixa eu ver, vou ter dois de energia, três, quatro, cinco, seis de energia. Ele não joga na rodada dois? Na rodada um só custou zero? Então vou ver agora se esse time vai funcionar. Vamos ver o Monteiro, essa última expectativa aí de build. Até melhorei minha build aí pra uma build mais tanker. Eu vou colocar aqui no... Ah, vou colocar na Juni. Na Juni não. Porque tem que colocar depois de alguém que tá com... Do Lune, porque senão ele tira o pesadelo muito rápido. Se você colocar no cano, ele tira rapidinho. Ah, vamos ver aqui. Ah, o Tanato flopou pra caramba ali a meu desempenho também, né? Ah, eu tava enfrentando o Tanato com o Juni, né, velho? Ah, o Tanato flopou pra caramba ali a meu desempenho também, né? Não, eu tava enfrentando o Tanato com o Juni, né, velho? Aí você força muita amizade assim. E aí... 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 O Gerenciamento de Energia aqui ficou top, o que eu tento eliminar aqui? Meu Aldebaran joga por ultimo, nada a ver joga por ultimo. Se eu eliminasse a Juni também meu Aldebaran não divino flopa pra caramba. Por que? Você vai me derrubar com o Tauras. Você vai me derrubar com o Tauras. Não tem tempo! Não tem mais tempo! Vá! Não tem mais tempo! Não tem mais tempo! Aqui eu vou gastar 1, 2, 3, 4 Vamos ver o que vai acontecer Já está faltando dano ali, né? D-Incarnation! Vá! Não tem mais tempo! Não tem mais tempo! Vá! 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 Não tem mais tempo! Eu ganhei no meu... Beleza, cara! Não tem mais tempo! Tanquei! O importante é tancar! Acho que vou tentar eliminar essa Juni! Tá bom aqui na Juni? Não tem mais tempo! Não tem mais tempo! Viveram lenda aí? Deixa eu marcar o Cannon, porque aí o Cannon não adianta ficar invisível! Nossa, eliminei ele ainda, hein? Cara, fui muito cabuloso agora! Ainda não tem mais tempo! Não tem mais tempo! Não tem mais tempo! Vamos bater aqui? Já podia ter batido aqui, né? Já podia ter batido aqui, né? Que só serviu pra curar, na verdade, né? E aí, Aizen! Seja bem-vindo, Aizen! Aqui, a gente tá... Brincando um pouquinho de... Dual Toro! Eu não sei se vai dar certo agora que o Hippinus pereceu! Mas essa é a última jogada aí do meu Dual Toro, hein? Deixa eu até esconder ele aqui... Pra ele não receber de buff nem nada... Eu tenho que tancar o Hada... Eu não sei se esse... Esse queimador aqui vai tirar o... Minha benção, né? O que é isso, Bryce? Você vai ver a primeira vitória do time agora, ó! Ó, vamos dar aqui o ataque, ó! Ó, ó... Ó, ó... Velocidade de 1, ó! Tchau, Rado! 170 mil ali, hein? Eu vi uns 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 170 mil ali, viu? E assim foi! E assim foi! E assim foi! Essa será a nossa primeira vitória com o Duplo Toro! E não quero jogar mais com esse time! Nossa! Que coisa horrorosa foi essa aqui! Esse Aldebar ali não existe! É injogável! Mas o importante é que eu tive uma vitória, gente! O importante é que eu tive uma vitória! Vamos ver o dano que ele vai finalizar aqui se o cara não desistir! Vamos ver! Falta agora a Xuxa cantando parabéns pra mim! Só faltou agora a Xuxa cantando parabéns! Aí, ó! Olha o dano aí, ó! Vamos lá! Velocidade de 1, velocidade de 1! Ah, deixa eu ver aqui o outro atacando! 97 mil mais 7 mil! 100 mil! É que não critou ali, né? Alié, sem crítico! Quanto critou, bateu 170 em não sei quem! E aí